Olá, crianças! Sou a professora Marisa Júlia, da Escola Estadual de João Dornos, filho de Itaú. Vamos para mais uma aula de matemática? Antigamente, as medidas eram feitas com o próprio corpo, palmos ou pegadas. Dessas formas, as medidas ficavam diferentes, já que pés e mãos das pessoas possuem tamanhos variados. Com o passar do tempo, começamos a utilizar a medida de metro e centímetro, simbolizada por M e C. Veja agora, nesta atividade, de que forma está sendo feita esta medida? Antônio e João estão construindo paredes. Será que elas terão o mesmo tamanho? Será utilizada a mesma quantidade de tijolos? Verifique com atenção e responda. Na próxima atividade, está sendo usada várias formas de medir. Observe a figura e a forma melhor de utilização de medida. Ligue a resposta para ela. Na próxima atividade, Marcos e Abel estão construindo gols. Será que o gol ficará do mesmo tamanho? Os passos utilizados e o tamanho dos pés é o mesmo? Verifique a melhor resposta e marque com bastante atenção. Acho que vocês estão ficando craques agora, hein? Última questão. Utilizando apenas a régua, em centímetros, marque o comprimento do carro e do ônibus a seguir. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo carinhoso e até a próxima!